Olá, bom dia, quinto ano. Hoje nós iremos dar continuidade à aula do capítulo 3, que tem como título Explorando a Via Láctea. Hoje nós iremos conhecer um pouquinho sobre as sondas e os satélites. As sondas espaciais, todos os planetas do Sistema Solar, eles já puderam ser investigados através das sondas espaciais. Na página 156 de vocês, lá no cantinho está falando o que é uma sonda espacial. É uma nave espacial não tripulada. Significa o que? Que não tem tripulantes, não tem pessoas dentro dessa nave. É uma nave utilizada para pesquisas. Na página 157, nós temos aí quatro sondas espaciais que já foram lançadas lá no nosso Sistema Solar para conhecer outros planetas do Sistema Solar, exceto a Terra. A primeira nave aí é a Ulysses. A Ulysses, ela foi lançada pelos Estados Unidos, pela Agência Espacial Europeia em 6 de outubro de 1990. E ela foi a primeira nave espacial a orbitar, a dar uma volta no Sol. A segunda nave é a Max Exploration Hoops. O que é isso? Ela é uma nave que parece um carrinho. Na verdade, foi lançado, né? Dois carrinhos gêmeos, que é o Spirit e o Opportunity. Eles foram lançados na superfície de Marte, com o objetivo de procurar água naquele planeta. Em 26 de novembro de 2011, com a intenção de continuar essa exploração de água lá em Marte, Estados Unidos, eles enviaram para lá o Jeep Robô Curiosity. Que ele tem uma tecnologia bem melhor, bem maior, do que o Spirit e o Opportunity. A Luna 2, também uma sonda, ela foi lançada pela União Soviética em 13 de setembro de 1959. E ela foi o primeiro objeto a ser lançado pelo ser humano, com o objetivo de impactar ali o solo lunar. A Mariner 4 é uma outra sonda espacial. Ela foi lançada pelos Estados Unidos em 28 de novembro de 1964. E ela foi a primeira sonda a passar por Marte e enviar imagens para a Terra. Na página 158 de vocês, vocês podem estar acompanhando aí no livro. Está falando assim, enquanto as sondas viajam pelo espaço, coletando dados referentes a outros corpos celestes, diversos satélites orbitam ao redor da Terra. Então, as sondas espaciais, elas buscam informações de planetas do sistema solar, exceto a Terra. Já as sondas, as sondas não, desculpa, os satélites artificiais, eles orbitam ao redor da Terra. Então, eles orbitam ao redor do nosso planeta. E qual a função dos satélites artificiais? Tem um cantinho aí do lado do livro de vocês. Satélite artificial, equipamento fabricado pelo ser humano e colocado em órbita ao redor da Terra ou de outros corpos celestes. Então, os satélites artificiais, eles ficam ao redor da Terra e também ficam ao redor de outros corpos celestes. Mas qual a função dos satélites artificiais? Qual a finalidade dele? Então, aí está escrito, são várias as finalidades. Nós temos comunicação, os satélites, eles nos enviam sinais de televisão, de rádio, de internet. Tem a finalidade de pesquisa científica, estuda o espaço, estuda a Terra, várias realizações de experimentos. Meteorologia, é ele que envia sinais de fenômenos naturais, se vai chover, se vai dar sol. Sensoreamento remoto, coleta informações, imagens através de sensores para poder ser analisado. Uso militar, monitoramento de segurança e obtenção de dados de inteligência em conflitos armados. Então, essas são as principais funções dos satélites artificiais. Lembrando que os satélites artificiais, eles ficam ao redor da Terra. Na página 159 de vocês, temos aí alguns satélites. O Sputnik 1, que foi o primeiro satélite a ser lançado no espaço. Satélite moderno, que está aí ao redor da Terra, que está aí em órbita da Terra. Os satélites brasileiros que se encontram no espaço, são rastreados pelo INPE. O que significa INPE? Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. É ele que já desenvolveu dois satélites. É ele que tem como objetivo, como função, aperfeiçoar a comunicação, a navegação, monitoramento de clima, do tempo, observação do território brasileiro, exploração do planeta Terra e de outros planetas, do universo de forma geral. O primeiro satélite a ser lançado no Brasil foi o SCD-1. Ele foi lançado, foi colocado em órbita em 9 de fevereiro de 1993. Agora, na página 160, está falando o que é GPS. Não você sabia aí? Está escrito. O que é GPS? A siglazinha GPS significa Sistema de Posicionamento Global. É um dispositivo que, ao ser ligado, recebe sinais enviados dos satélites artificiais para poder o quê? Te posicionar na Terra. Inicialmente, os GPS foram utilizados apenas para fins militares. Hoje em dia, qualquer pessoa pode baixar um GPS no seu smartphone, pode ter até mesmo em relógios, para você se localizar. Por exemplo, se você quer fazer uma viagem, você não sabe o caminho, você quer ir daqui para Vitória, por exemplo. Você nunca foi, você não sabe o caminho. E aí você liga, então, o GPS. O GPS, ele vai o quê? Te dando todas as coordenadas para você chegar ao local que você deseja. Ok? Para casa, vocês vão estudar, vão fazer as atividades, né? Da página 158, a página 160. Não precisa fazer a página 161. Aqueles que quiserem fazer, né? Aí, está fabricando um telescópio. Aqueles que tiverem o material, quiserem fazer, pode fazer. Mas, não é obrigatório. Ok? E fazer também a página 62. 162. A corresão dessas atividades, ela vai ficar disponível na plataforma do Ecléssica na próxima aula. Tá ok? Tenham um bom dia, quinto ano. Tchau.